Eu posso utilizar o supositório de glicerina no meu bebê? Antes de tudo, dá uma olhada nesses vídeos aqui, que vão aparecer no card, que a gente fala sobre as dejeções dos bebês. É importante que você entenda que o seu bebezinho, especialmente nos primeiros seis meses de vida, e se ele for amamentado exclusivamente, e até mesmo pode receber fórmulas, mas os bebês que amamentam exclusivo têm um comportamento muito mais típico, precisa ser entendido separadamente. O tempo de evacuação, ou seja, ficar um, dois, três, quatro dias ou mais sem evacuar, não é critério de intervenção. Não vai nos indicar se precisa um supositório ou não. Temos que lembrar que o tempo dos bebês amamentados exclusivos pode ser muito mais amplo. Há descrição na literatura de bebês amamentados exclusivos, que podem ficar semana ou mais sem defecar. E isso não significa nenhum problema, nenhuma necessidade de intervenção, ou seja, de utilizar remédios, tanto via oral, pela boca, tanto quanto via retal, como os supositórios. Se esses bebês amamentados exclusivos continuam andando bem, não tem vômitos, não teve febre, não teve distensão abdominal, se a barriga não está inchando, continuam soltando punzinho, não tem nenhum tipo de queixa, são bebês que estão normais, apenas não estão defecando diariamente. Isso não é um problema. E por isso, não vai precisar da intervenção com o uso de supositórios. É claro que o seu bebê deve passar por uma avaliação com o pediatra, mas o que eu gostaria de deixar aqui é a ideia de que não devemos utilizar supositórios, tanto supositório de glicerina, que é o mais conhecido, como qualquer outro dispositivo via retal, em bebês que passam um tempo um pouco maior sem defecar e esses bebês estão sendo amamentados exclusivamente ao seio e são bebês pequenos, menores de 6 meses. Se essa informação foi útil para você, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e ajude a gente a disseminar essa informação para mais famílias.